Ajeita, leva pro fundo, cruza no meio, o Thiago Galhardo tocou, é gol! Gol! O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Tasta chapéu, olha a caneta, e corta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhardo O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Tasta chapéu, olha a caneta, e corta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, faz mais um para a galera Sacode todo o estágio, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, entre campo para tudo O zagueiro fica do lado, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, faz mais um para a galera Sacode todo o estágio, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, entre campo para tudo O zagueiro fica do lado, gol O Thiago Galhardo ficou de frente para o gol Veja a tranquilidade no Galhardo, espaço e a categoria para bater no pé E o Galhardo que tem muita qualidade, mandou no cantinho e saiu O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Tasta chapéu, olha a caneta, e corta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhardo O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Tasta chapéu, olha a caneta, e corta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, faz mais um para a galera Sacode todo o estágio, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, entre campo para tudo O zagueiro fica do lado, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, faz mais um para a galera Sacode todo o estágio, é o Thiago Galhardo É o Thiago Galhardo, entre campo para tudo O zagueiro fica do lado Gol! Thiago Galhardo! Ficou de frente para o gol Veja a tranquilidade do Galhardo Espaço e a categoria para bater no canto E o Galhardo, que tem muita qualidade Mandou no cantinho e saiu para comemorar Thiago Galhardo E aí Ficou de frente Das